E mais, já vou devolver o grafone para o presente E mais, lindas que me são tomando uma atitude agora Tem um laço de morte preparado para você E a notícia da morte saindo nos jornais, numa televisão local Realmente preparado para a morte Você ensinou de um morto sendo rejado por três dias Você sabe que Deus está falando com você E Ele manda te dizer, escapa de morto, a vida, a hora É, lindas que ela rachou e vendeu uma série de cantos, lindas que ela não acabava Eu vou te dar mais subidudo para você tomar coragem Gabra Marcio de verdade não é criando com arma na cintura Gabra Marcio de verdade não é criando com pico de cocaína no bolso Gabra Marcio de verdade é quem tem coragem de levantar a mão e dizer Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa Tem mais duas vidas